Oi meu povo, ó meu beijo burro, ó, hoje eu tô bem original, só pra vocês. Como eu prometi a vocês, né, eu vou ver se, eu toda vez eu trago um paracinho aqui desse livro pra vocês, pra refletir. Eita! Ó gente, eu te peço, ó, a abordagem é muito simples, cada um tem a vida que merece. Mude sua atitude e você mudará sua vida e seus resultados. Acredite. Tenho visto isso em milhares de pessoas mudarem sua atitude diante de vidas. Pessoas que decidiram pagar o preço das mudanças. Pessoas que decidiram acreditar que podia ser e fazer da sua vida mais produtiva. O que importa agora é que você pode despertar o gigante adormecido dentro de você. Então vamos lá, acorde. Acorde para viver o melhor da vida, é hoje. Acorde para ser feliz agora. Acorde para realizar suas metas mais importantes e menos importantes também. Se você, gente, acredita no milagre. Acredite que você, se você se acordar para o mundo, para você mesmo, você vai ser o pipoco do trovão. Agora tudo vai depender, ó, de você, tá certo? Agora aqui, ó, acordando para uma vida abundante. Qualquer coisa diferente da abundância é disfunção. Existe uma passagem bíblica que faz muito bem e que produz uma mega gigantesca crença, a possibilidade nela. É tipo assim, ó, Jesus Cristo disse. Nessa passagem bíblica, Deus diz assim, ó. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Ui, gente, tipo assim, como é que Deus veio para o mundo, né, pagou um preço tão alto para a gente ter uma vida com abundância e a gente não tem? É tipo assim, ó, a abundância que eu tenho na minha vida vai de acordo com o meu esforço. Eu estou me esforçando o suficiente ou estou colocando a culpa no outro? Não, meu marido tem a obrigação de trabalhar, de me sustentar, de me dar roupa, calçado. Eu estou passando a minha responsabilidade para ele. Conseguiu traduzir, né? Eu acho assim, que você tem que somar, seu marido tem que somar, seus filhos, o plural em si tem que somar. Porque se Deus prometeu abundância para mim e para você, por que a gente não está nessa abundância? Né? Não é pecado não, gente, você ter uma mesa farta, se vestir bem, viajar, ter carros bons. Porque está na Bíblia isso. Agora, claro, nada com egoísmo, nada com arrogância, nada de querer pisar no outro, conseguiu traduzir, né? Ó, gente, eu acredito, pessoal, eu acredito ver a cidade na literal dessa passagem. Creio que você e eu estamos aqui para viver o melhor deste mundo, aqui e agora. Como também foi dito por Jesus, neste mundo tereis aflição. E de fato, teremos quedas, teremos problemas. E ao longo dessas caminhadas que nós passamos, né? Então, aflições, passamos necessidade, passamos tudo. O que é que nós vamos aprender, né? Nessa fase ruim? Eu acho assim, ó, que tudo é uma aprendizagem. Ou você aprende com a mesa farta ou com a mesa sem nada. Eu acho que os dois, ó, se tem uma coisa que eu sei e que eu aprendi, é foi cair e me levantar. Pessoa negra temosa, às vezes dá vontade de dar uma voadora em mim. Mas é assim, ó, se o meu lugar não é no chão, não é. E se Jesus pagou um preço tão alto por mim, por que eu vou desistir de mim, né? Eu fico pensando assim, né? As pessoas dizem assim, sim, os seus vídeos me ajudam muito. Eu fico pensando, digo, Deus, será que eu posso ajudar o outro? Aí Deus diz, claro que sim, porque por trás de sua palavra estou eu. Aí, ou seja, assim, eu gosto que as pessoas comentam que está fazendo uma diferença esses vídeos de autoajuda, baseado na Bíblia. E você vê, né, que Deus, Ele deu o seu filho. Aí, ou seja, por mim, por você. E nós nem somos assim tão originais, porque somos cheios de falos, de defeitos. Somos individualistas. Eu jogo, às vezes eu tenho raiva de pessoas, às vezes dá vontade de dar uma voadora. Aí, ou seja, como pode uma pessoa falar de Deus e ser assim, né? Eu devia ser uma pessoa, sei lá, iluminada, uma pessoa mais que original, uma pessoa do bem. Mas muitas vezes eu sou rotulada como uma pessoa fria, como uma pessoa, assim, que diz, que prega uma coisa que não vive. É assim, gente, nem para todo mundo a gente pode ser o que a gente diz. Porque, infelizmente, o outro não permite que você seja o que você prega, entendeu? Porque o outro não está pronto para receber você. Ele já olha ali com rejeição, já lhe olha assim com nojo, como você quiser ser uma menina super poderosa, como você não fosse ninguém. Aí, assim, eu escuto mais claro, porque eu tenho ouvido, graças a Deus, meu ouvido funciona bem. Mas eu fico pensando assim, né? Eu me auto-responsabilizo por tudo que eu estou na minha vida. E por nada também. Porque, tipo assim, eu me responsabilizo pelo casamento que eu tenho, pelo marido que eu tenho, pelo filho que eu tenho. Porque, às vezes, assim, ó, meu filho é ruim na culpa minha, não, é dele. Meu marido é desse jeito, me trata desse jeito, porque... Por causa, ele é ruim. Não, eu tenho que me colocar, assim, também como alvo. Tipo assim, não, meu marido me trata assim porque eu me permito. Gente, ó, tem tantas mulheres que vivem maltratadas, mulheres que se sujeitam a tão pouco, porque acham que não são merecedoras de amor e de carinho. Eu acho assim, que a partir do momento que você começar a se respeitar, se amar, você vai ver que o outro, se ele não vem a somar, então ele só subtrai. Vou lhe contar uma coisa, baseada em faciagens, que aconteceu com uma pessoa do meu sangue, que ela não quer que eu diga, né, o nome dela. É assim, ó. Às vezes você tem um passado muito ruim. Aí, tipo assim, passou fome, pediu esmola, catou lixo, que isso aí foi o que já aconteceu comigo e com minhas irmãs. E você conhece uma pessoa. E essa pessoa, você casa, tem filhos, e você se contenta com o pouco que ele tem pra dar. E essa pessoa, esse seu marido, ele começa a lhe trair, você sabe da traição dele, ele chega, beba, ele dorme fora de casa, ele lhe agride verbalmente, ele lhe agride na porrada. E você acha que você é merecedora daquilo. Porque você já veio do nada, então tudo que você tem é o suficiente. Gente, não faz isso. Hoje em dia, assim, eu... Minha irmã, talvez ela deita uma porrada em mim, e eu sempre falo pra ela. Eu digo, ó, ninguém merece ser maltratado, ninguém merece ser... não respeitado. Porque, tipo assim, a partir do momento que você se sujeita a essas coisas, você ser tão pequenininha, como se você não tivesse valor. E eu digo assim, ó, tem casamentos que são bens, tem outros que são maldição. Eu acho assim, que mulher nenhuma pode se submeter a migalhas, a um amor, sabe, pequenininho, aquele amor assim, não, mas eu tenho um filho, como é que eu vou sustentar meus filhos? Ah, mas é porque se ele me deixar, como é que eu vou... Gente, ó, você sempre tá botando a responsabilidade no outro. Então, você se sujeita a passar por aquilo, porque você não tem coragem de assumir o seu papel como mulher. Conseguiu traduzir, né? Porque eu conheço várias pessoas aqui próximas de mim, que elas são assim, sabe, pequenininhas. Os maridos dormem com outras, batem nelas, agredem elas verbalmente, e ela... Mas eu não tenho família, mas eu não sei fazer nada. Gente, pelo amor de Deus, ninguém é tão burro, que não sabe fazer nada. E se não sabe fazer, tem o YouTube pra ensinar, tem cursos. Você tem que acreditar em você, você não pode se contentar com migalhas, com o pouco que o outro tem pra dar. E você, ó, o cabo sai pra farrar, você lava, passa, cozinha, e quando ele chega, ainda não lhe trata como gente. Eu acho assim, você primeiro tem que se amar, se respeitar, se valorizar, porque, olha, gente, o outro não é responsável pela sua felicidade. Porque me diga, se essa pessoa que tá passando por isso, se ela é feliz. Não é. Não é. Porque ela sabe que ela não merece, na hora que eles vão fazer amor, sexo, é um estrupo. Porque toda vez que ela vai fazer, ele vai fazer com ela, ela tá lá deitada com ele, mas tá pensando nas traições, tá pensando como é que ele fez lá com a outra. Eu acho assim, ela tá se punindo, porque ela acha que não é merecedora da vitória. E se Deus disse que ele veio para que você tenha vida com abundância? Não é? Porque você não é merecedora se o preço já foi pago. Porque você viu, né? Que o inocente foi colocado na cruz. Ah, mas ele foi para a cruz, não foi porque... Eu já escutei isso, eu também já disse isso. Ele foi colocado na cruz, mas não foi por causa dos meus pecados, não, que eu não tinha nem nascido. Gente, tudo que tá acontecendo hoje, Deus, quando enviou o seu filho, já sabia que isso ia acontecer. Nada que venha acontecer na sua vida é novidade. Então, foi por você, foi por mim, foi para as gerações do passado, da mãe, da mãe, da mãe. Aí, ou seja, o preço foi pago. E você? Vai continuar assim com a submissão, né? Se contentando com tão pouco. Aí, hoje, hoje em dia, né, para a honra e glória de Deus, a minha irmã e outras pessoas que eu conheço que passaram pelo mesmo histórico, elas se revoltaram. Não se revoltaram? Entre aspas. Porque o cabra pegou, decidiu sair de casa. Quando o cara vê que você não tem atitude, aí a atitude é dele. porque, tipo assim, o cara bota o chifre, lhe trai, lhe bate, lhe xinga, né? Não te valoriza como mulher, como ser humano, como criatura, como espécie especial, como uma pessoa super poderosa que você é. Aí, ele diz assim, a mulher é tão, tão, tão que ela não... Eu vou sair de casa. Ele sai e te troca por outro. Foi o que aconteceu com três pessoas aqui perto de mim. O que foi o que aconteceu? Essas mulheres quase quinta em depressão. Gente, pelo amor de Deus, foi um sofrimento só. Só que elas viram que elas tinham que se acordar. Quando você não toma atitude, o outro vai lá e toma. Ela teve que se acordar. E quando ela se acordou, ela olhou assim, ela disse, caraca, doido. Quanto tempo eu perdi? Mesmo sofrendo, mesmo amando o cabo assafado. Mas hoje, hoje ela trabalha. Hoje ela é uma menina super poderosa. Hoje ela tem casa, tem carro, tem tudo no plural. Ou seja, o que ela precisou foi que o outro dissesse, não, já que você não tem a vergonha, que você não tem amor próprio, eu vou te dar. Aí hoje, o safado se deu mal lá fora e pediu, pediu para voltar. Ela ficou balançada, né? Mas eu digo assim, se você já apoiou tanto na sua vida e que aquele casamento só te trouxe destruição, que você, não pouco se sentiu mulher, sabe? Aquele negócio de você colocar um batom, colocar um brinco, pintar o cabelo para alguém especial. Não faça isso, não. Faça por você. Sabe por que? Porque às vezes a gente se olha no espelho, ali assim, nossa, olha, eu estou cheia de ruga, cara, eu estou tão chucu-chucu, aí você vai lá, compra um creme, faça por você. Não faça para o seu marido, não faça para os seus filhos, porque esse povo não vai te amar se você não se amar, não vai te valorizar se você não se valorizar. O defeito de nós, no plural, é colocar sempre o outro na frente. Não, o outro é mais importante, o meu filho é mais importante, o meu marido é mais importante, a casa é mais importante. e quando você vem olhar para você, oxe, morreu Maria Preá, gente, já tem perdido a validade, você já está cheia de enfermidade, você está muito acima do peso, você não tem mais amor próprio, vale a pena? O outro, o outro, o outro, filho se casa, sai de casa, marido também, e você? O que é que você fez para você? Fez um curso? Estudou? Aprendeu alguma coisa nova? Não, não porque quando meu marido chegar, tem que ter almoço pronto, não quando meu filho chegar, tem que ter isso. Gente, olha só, a gente tem 365 dias do ano, para a gente correr atrás de sonhos, para a gente sonhar, para a gente realizar. Se nesses intervalos todos, tu não faz nada, tu vai ficando murcha, murcha, e murcha, e murcha, mas não é murcha de carne, é espiritualmente, sabe? Porque você não tem motivo, você se acorda e diz, vixi, faz um dia, vou me levantar para fazer o almoço, vixi, vou fazer isso. E no momento diz assim, eita Deus, obrigado Senhor, porque o Senhor me permitiu me levantar. Deus, me dá essa coragem, quando eu necessito, para o dia de hoje, fazer minhas coisas. Deus, agradeço por todas as obras feitas na minha vida. Deus, hoje eu estou bonito, misericórdia, hoje eu estou mais que o original. Agradeço a Deus, pela saúde que tu tem, pela beleza que tu tem. Pede a Deus, para Deus preencher, esse teu coração que está vazio. Pede a Deus sabedoria, pede a Deus amor, misericórdia, que tudo isso vem de Deus. O do mundo, o que o mundo pode oferecer, a gente pode correr atrás, suando, correndo, trabalhando. Mas o que Deus pode oferecer, nenhum ser humano pode te dar, que é o amor, sabe? Se você não é capaz de sentir o amor, meu bebê, sinto muito. Então, peda a Deus, que Deus preenche esse vazio, tá certo? 13 minutos, vocês estão, eu vou coisar aqui, senão o YouTube não aceita o meu vídeo. Então, a gente está abraçada, apertada, obrigada, gente, pelo carinho. Ame você, ame você, você primeiro, porque se você não é capaz de amar você, o outro, você não vai conseguir amar, não, de verdade, de verdade, de verdade. Então, Deus diz assim, ama-te primeiro, para poder te servir o outro, porque não adianta te servir o outro, se tu está tão vazia. não vai passar a emoção, não vai passar o sentido do amor de Deus para os demais, tá certo? Eu espero que vocês gostem.